Oi gente, comprei esse boné rosa aqui em Jerusalém, lindo né? Pra minha filha, Jasline, e comprei esse boné azul pra meu sobrinho, Gui Gui Menino, menina, na verdade, menina é menino, e menina é menina E aí estão tudo com raiva agora, porque Damaris falou que menina veste rosa e menina azul Tem alguém chateado aí, porque esse boné é azul pra meu sobrinho, e esse aqui é rosa pra minha menina Tem alguém chateado aí, tenha dó, tá chateado, morde a língua e dá uma cabeçada na parede